Você tem moto, Neto? Não tem? Rapaz, já teve moto. Então, olha, o que tem acontecido em Campo Grande com um problema de moto, sabe? É uma coisa que... Ué, o que aconteceu com você, Semi? Acidente. Acidente do que, Semi? De moto. Moto? O que que faz, Semi? Ah, minha cabeça tá doendo muito. Mas você tava sem capacete, Semi? Eu tava, esqueci. Ué, mas o que que foi que aconteceu? Você desrespeitou a sinalização? Eu fui passar o Diego. É? Ele tava comigo, falou que podia passar, eu passei. O Diego tá com você? Cadê o Diego? Meu Deus! O que aconteceu com você, Diego? Sim, foi, Semi. Meu Deus, é lógico, isso aqui é uma brincadeira. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos mostrar essas duas figuras aqui primeiro no Balanjo Geral. Já viraram personagens no Balanjo Geral, nossos cinegrafistas, Diego e Semi. Hoje eles estão representando aqui uma história que é muito séria e que nós vamos mostrar agora, viu, Semi, viu, Diego? Olha só essa reportagem. Gente adulta. Mas vamos primeiro escutar, tem como aumentar essa trilha aí? Neta. Respeite a vida sempre, seu bandeiro. Isso não é título digno de um brasileiro. Dirija com cuidado sua anta a trilha de uma música do nosso repórter Itaedoro. Então, olha só, existem muita gente adulta fazendo barbaridade aqui em Campo Grande. Barbaridade, gente, colocando vida de crianças em risco. Não é mesmo, Neto? Mostra pra gente essa história. O Balanjo Geral está de volta a dois corredores na região norte de Campo Grande. O do Nova Lima e o do Campo Belo. Aqui é a Marquês Gerval e a Walter Barbosa. Na ocasião, vimos muito movimento de carros, motos, ônibus, caminhões, pedestres, ciclistas, enfim. E além do movimento, vimos também muita coisa errada. Tá feio pra caramba, cara. Só pra recordar, ó, criança sendo transportada sem capacete. Criança na bicicleta sendo empurrada por um motoqueiro a toda velocidade. Criança sendo espremida na moto e, claro, sem capacete também, né? Pois é, situações perigosas e proibidas. Hoje viemos acompanhados pelo Major Alírio Vilaçante, da Cipitran, companhia independente de trânsito. Especificamente nesse local, não tínhamos feito nenhum trabalho ainda. E olha só, mal chegamos aqui e passa um casal na moto levando uma criança no meio, sem capacete. Não deu pra pegar certinho a imagem, porque foi muito rápido. Mas dá pra ver a perninha do pequeno aí, ó. Penduradinha, hum, várias infrações. Temos encontrado muitas pessoas não habilitadas, particularmente motociclistas. Isso é um fator que nos preocupa bastante. E temos direcionado as nossas ações nesses locais, em horários realmente onde o fluxo é maior, pra que nós possamos diminuir esse tipo de infração, que nós sabemos que tem incidência direta nas vítimas fatais da nossa capitão. A Cipitran tem descentralizado as ações, ou seja, saído do centro da cidade e ido até os bairros. São pelo menos duas operações por dia. A fiscalização é feita rotineiramente por equipes da Cipitran, que inclusive estão descentralizando as ações nos bairros da capital. É uma infração gravíssima e que coloca em risco a segurança dessa criança, particularmente em função da vulnerabilidade desse veículo num possível acidente de trânsito. São várias infrações, não é somente uma, né? Condutor que transporta criança menos de sete anos, condutor que não coloca nessa criança, quando se for maior de sete anos, o capacete devido, condutor que transporta com a vez três pessoas, junto com ele três pessoas. Tudo isso são infrações gravíssimas que possibilitam a autuação por parte da polícia de trânsito e consequentemente o pagamento de multas, que é uma infração gravíssima, algo em torno de R$ 200. Dessa vez, em pouco tempo que ficamos no bairro, mais cenas de desrespeito no trânsito. Olha esse aí, ó. A criança no meio, tadinha. Outra situação nos chamou a atenção. Crianças com capacete. De adulto, não adianta nada. É necessário que o capacete seja adequado à sua idade, que seja fixado junto ao maxilar inferior, de forma correta, que seja ferido pelo Inmetro e que tenha validade no máximo três anos, para que ele tenha toda a segurança ao trafegar com essa criança. Olha esse outro pequeno, ó. A cabeça dança dentro do capacete. Se chega a cair da moto, o capacete vai longe. E é muita coisa errada. Uns nem ligam para a nossa equipe de reportagem. Olha esse. Esse outro até tentou esconder a criança, mas dá para ver ali, ó, atrás da mochila. Complicado, né? Com tanta falta de noção, viseira aberta é o de menos. Nem vou ficar comentando muito. Capacete na testa, então, ó. Diante disso, logo, logo, a Cipitran fará uma operação por aqui. Tá feio pra caramba, cara. Além de ser uma infração gravíssima, coloca em risco a vida dessa criança. Então, o pai, a mãe, o responsável, tem que ter isso em mente. É fundamental atentar para a integridade física dessa criança, que por não saber discernir, talvez, o que seja certo e o que é errado, acaba sendo transportado nesse veículo de forma irregular, com sérios perigos à sua saúde. E antes da gente ir embora, adivinha? É, não é muito difícil não, né? Mais uma criança sem capacete. Ei, virou festa já? Fala sério. Tá feio pra caramba, cara. Dali, nossa equipe ia para a sede do Samu, do outro lado da cidade. E no meio do caminho, adivinha? Acidente. Acidente envolvendo um motociclista. Christopher Lopes da Silva, de 19 anos, não conseguiu frear a moto na descida e acertou a traseira desse carro aí, ó. Cruzamento das avenidas Rita Vieira com Interlagos. No fim, foi só um susto. Tudo tranquilo com o Christopher. Mesmo assim, o jovem será levado para uma unidade de saúde. Agora sim, já com o doutor André Brito, supervisor de atividades médicas do Samu, números que assustam. O ano passado, ano de 2010, nós tivemos uma média de 10 ocorrências mês envolvendo crianças nos acidentes de trânsito envolvendo motos. Qual é o estado da criança em um acidente desse? Nós temos desde criança com fraturas simples até politraumatizados e óbitos, infelizmente, no local. Em 2010, 32 pessoas morreram em acidentes envolvendo motos em Campo Grande, adultos e até crianças. Não é a melhor forma de transporte. Apesar de ser um transporte mais barato para a população, isso deve ser evitado. Não se deve, mesmo você achando que vai tomar todas as precauções, a gente tem que lembrar que no trânsito não depende só de nós. Nós temos que cuidar da gente e dos outros. E você está exposto. E acidentes acontecem, tem acontecido. A gente tem que tomar cuidado no transporte de crianças. Ô motociclista, anda certinho, meu. Não coloca a sua vida e a dos outros em risco. Tenha consciência. Dirija com cuidado, sua anda. Porque lamentar amanhã não adianta. Respeite a vida sempre, seu bandeiro. Isso não é título digno de um brasileiro. Ó, a gente terminou esse VTSI para um alerta para você que é motociclista. Salve engano, aqui em Campo Grande, só aqui na capital de Mato Grosso do Sul, existem mais de 400 mil motocicletas. Salve engano, tá? Agora, o que me chama a atenção é como que esses pais, né, não pensam nessas crianças. Você viu que teve um pai ali que disse que não tem capacete e ele transporta o filho dele assim, né? Olha só, essa aqui pegou o capacete da filha, colocou nela e colocou o capacete dela na filha. Aí não tem jeito. E esse aí? Esse aí é brincadeira, né? Ele achou que está tudo certinho, está tudo bonito. Esse aí também não usa capacete. Se cair, vai. Se acidentar faltamente, andando sem caminhos, né? Agora, esse cruzamento também, Neto, brincadeira. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa reportagem, tudo chama a atenção, mas tem uma imagem aí, Neto, de que tem um motociclista empurrando uma menina numa bicicleta, entendeu? E ele colocou ainda um capacete na menina. Agora, se ele deixa essa menina escapar, ou se acaso essa menina perde o controle do guidão, você imagina o que vai acontecer? Vai acontecer um acidente gravíssimo, né? E certamente quem vai pagar o pato é a criança. Você que está em casa deve também prestar atenção na entrevista que o doutor André Luiz deu, aquele médico do SAMU. Ele disse que só no ano passado, a média de acidente envolvendo motociclista com crianças vítimas era 10 vítimas ao mês. muitas crianças acabaram tendo traumatismo craniano e algumas até levadas a óbito. São palavras de médico, gente. É palavra de jornalista, não de comunicador. É palavra de médico do SAMU, que atende todo dia as ocorrências. E quem é o culpado disso? Só os pais, os adultos responsáveis, né? Agora, ontem nós já solicitamos, aliás, não sei se foi ontem, antes de ontem, providências nesse cruzamento aí para o Rudel. Alô, Rudel, diretor da Getran. Se estiver nos escutando, algum diretor da Getran, que é a Agência de Trânsito Campo Grande, precisa urgente chegar nesse local aí para fazer a sinalização vertical e sinalização horizontal.